Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Essa aula está sendo gravada no dia 27 de 2019, dica 2808. Vou mostrar mais uma novidade, ajuda para o usuário final. Aqui na minha tela, a primeira coisa, eu vou clicar com o botão direito no vazio e vou clicar aqui nas minhas regras de negócios. Ficou um R aqui. Eu vou primeiro aqui nesse botão no meu sistema de motel e eu quero o botão direito, clicar no Description. Aqui eu tenho um R, vou clicar nele e apareceu aqui as regras de negócios. Eu vou clicar duas vezes aqui, aqui nessa tela, eu vou colocar uma descrição, liberação do apartamento e aqui eu estou explicando aqui para o usuário ou também para mim. Aqui se eu quiser colocar uma imagem, eu estou aqui no meu sistema, eu vou clicar aqui e eu quero mostrar essa imagem aqui para eles. Como eu não vou conseguir mostrar isso para vocês na mesma tela, isso aqui eu copiei na outra tela e vou fazer a cópia, ok? Então eu vou clicar aqui, captura, eu posso capturar. Aqui eu posso selecionar uma imagem, posso escanear um documento, mas eu quero capturar. Vou clicar aqui. Eu vou, estou copiando lá da minha outra tela. Aqui, já está aqui. Agora eu posso vir aqui, mostrar. E aqui eu posso colocar alguma coisa. Posso modificar essa imagem. Vou dar um OK. E eu posso colocar mais imagens se eu quiser. Agora eu vou clicar aqui no visível. Eu vou marcar aqui para ser servido para o usuário final. Vou escolher esse aqui e vou escolher uma cor. E aqui eu posso escolher a posição aonde vai a ajuda. Vou deixar aqui no meio. Vou dar OK. Agora vamos executar. E olha que bacana aqui, o meu cliente está no sistema. Antes dele clicar aqui no apartamento liberado, ele pode clicar aqui na ajuda. E vai colocar aqui, liberação de apartamento. Aqui explicando. E aqui se eu quiser ver mais detalhes, eu posso ver aqui as imagens. Isso, usuário final. Como eu já vou fazer esse sistema na versão 24, eu já vou utilizar bastante isso aqui. Beleza, pessoal? Isso aqui ajuda um monte. Muito legal mesmo. Isso na versão 24. Compartilhe o canal YouTube Amarildo Matos nas suas redes sociais com seus colegas e amigos. Isso é valeu. Tchau.